muito bem-vindo amigas por carros estamos em maranello bom eu vim para cá para dirigir a 599 gto a 430 escuderia e f12 berlineta infelizmente tanto a 599 como a escuderia não estão disponíveis hoje apesar de eu achar que estavam mas acontece esses carros às vezes tem que passar por uma manutenção rotineira coisa simples e por último e essa eu consegui que vai ser dirigir essa belezinha aqui a ferrari f12 berlineta um carro que muitos dizem ser simplesmente demais para digerir na rua mas eu quero ver isso ao vivo bom motor v12 740 cavalos mais de 70 kg de torque câmbio de dupla embreagem de sete marchas e tração traseira é a sucessora da 599 gtb fiorano o topo da cadeia alimentar ferrari tirando obviamente a versão semipista tdf que também é um recém-lançamento aí da marca mostrar um pouco para vocês os detalhes do carro por dentro só que é um carro gt ou seja um cruzador de longas distâncias da ferrari não é exatamente um carro que você esperaria uma tocada tão refinada tão na mão quanto numa ferrari de motor v8 central simplesmente o ápice da tecnologia da ferrari hoje bloco de motor que está debaixo do capô desse carro é basicamente a parte aspirada da la ferrari mostrar para vocês um pouquinho de cabine do carro essa é a visão que eu vou ter dirigindo o carro direção aqui com carro parado razoavelmente pesada até esperava que ela fosse um pouco mais leve nessas condições acabamento da ferrari eu gosto bastante perto do que um dia foi você pega a moda até um pouquinho da 430 é um acabamento que na meu ver sempre deixou muito a desejar comparativamente aos produtos alemães mas muito bacana é uma evolução considerável a partir da 458 itália é muito simplista é uma escola para você não se distrair muito não o que você tem aqui são os controles do ar-condicionado do carro você tem o botão de ré o câmbio para botar em modo automático o botão de launch control que eu não pretendo testar num dia frio como esse com pneus gelados o couro é muito bem construído desse carro é tudo muito bem colocado junto sabe aqui em compensação a direção sempre brinco que é uma bela zona né a gente tem o manetino os modos wet para condições de pouca aderência né o modo esporte o modo race controle de transição desligado controle de estabilidade desligado aqui você regula a firmeza da suspensão as setas direita e esquerda farol limpador de para-brisa ou seja uma bela maçaroca né no final até você se acostumar com isso velocímetro digital à direita no meio o clássico contagiros da ferrari do lado os instrumentos temperatura de água e óleo tanque de combustível e um velocímetrozinho também ali no canto esse carro como vocês podem ver está com 18.313 quilômetros ou seja ele não derreteu ele é utilizado todos os santos os dias acho incrível como no brasil isso aqui seria considerado um carro rodado com dificuldade de venda né mas brasileiro gosta de ser enganado nesse aspecto né prefere comprar o carro com baixa quilometragem que às vezes pode ter passado no túnel do tempo mas para ter aquele conforto de que tem um carro supostamente com baixa quilometragem como se isso também fosse um sinônimo de carro sem problema né estes carros foram feitos para serem dirigidos para serem rodados espaço interno da cabine razoável tem um metro e oitenta e sete tenho razoavelmente dois dedos aqui para minha cabeça se eu tivesse que usar um capacete na pista aqui eu certamente vai ter problemas mas é isso espero que vocês tenham gostado do interior da f12 berlineta vou abrir para vocês agora o capô quero mostrar para vocês como é que é o coração dessa besta e gente abrindo o coração da f12 berlineta senhor motor gigantesco muita gente fala que o motor desse carro do carro ele é o motor dianteiro obviamente ele está na frente do carro mas a configuração propriamente desse carro é o motor central dianteiro e eu explico para vocês porque isso olha bem o motor a parte central assim a parte mais final dele aqui os coletores de admissão ele começa bem em cima do eixo dianteiro do carro certo e ele vai para trás em direção à cabine então tá aí belo v12 acho bacana né que o material casting desse motor é meio rústico da impressão de ser uma coisa meio artesanal mas não se engana tem uma baita tecnologia por trás disso aí do casting bem legal v12 da f12 berlineta e deixar o capô dela é tão fácil como de um porsche o que eu gosto também a gente nunca às vezes não fala direito disso mas olha o tamanho dos discos de carbocerâmica da f12 berlineta não é à toa né um carro com 740 cavalos lembrando que ela é cerca de 90 kg mais leve do que a 599 gtb a ideia da ferrari foi fazer um carro menor em todos os sentidos do que a 599 e alguns dizem até ter sido f a v12 gt mais bonita da história da marca eu discordo sempre a chefe do a 599 um carro meio fora de proporção tanto é que quando eu vi esse carro ao vivo eu falei nossa ferrari voltou a proporção certa e se olhando quando ela passa na rua parece muito maior do que ela efetivamente é mas uma coisa que é muito legal mesmo é que aqui olhando de perto a proporção dela lembra um pouco da 550 da 575 maranello é um carro menor e eu acho esse design traseiro dela simplesmente de um tão chique é uma ferrari para pessoas mais amadurecidas ela não tem aquele agressividade design das v8 com motor central é um carro para pessoas mais amadurecidas né olha que legal as duas bolas de farol uma em cada lado faróis mais escapamento com ponteiras duplas de cada lado como uma ferrari deve ser não aquele erro ridículo da califórnia ó mas aí ó mostrando para vocês um pouco do design do carro e é isso gente em termos de detalhe do carro antes de eu dirigir é isso que eu queria mostrar para vocês parece muito maior realmente de qualquer coisa que o motor central o capô praticamente tem um fuso horário e e aí e não vou fazer a volta ali na frente curiosamente dirigindo o carro esse sim realmente você nota todas as novas tecnologias o carro é muito suave de direção é realmente um gt mesmo outra personalidade de carro comparativamente um esportivo de motor central tração traseira 740 cavalos horas em 3 segundos baixos velocidade máxima acima de 335 km por hora provavelmente eu não vou verificar esse número de velocidade máxima bom senhores eu ando aqui na cidade extremamente confortável carro macio tranquilo resposta de acelerador gostosíssimo leve direção mais leve que eu estou acostumado a esperar ela um pouco mais pesada tem a dura meio quadrada um pouco mais fina explicar inspiração two eu todo . feel se fosse falso ainda de que eu estou de avalo pra você o a ve dele ó ve m m o É, assim, são nos pequenos detalhes que você começa a perceber a personalidade do carro. Se ela estava comportada e civilizada, é só encostar de leve, chegar uma primeira marcha e subir no freio. Você entende que isso aqui é um assassino com um corpo sofisticado. Você sente realmente que está frio, mas eles frenham, não tem mais aquela sensação de liga e desliga dos antigos caduceiros. Você não se acostuma com o nível de força desse carro, é simplesmente assim. Novamente, não é aquela porrada que você tem com outro banco de um carro turbo. É simplesmente aquela sensação de que não vai acabar nunca. Quando você chega a 6 mil RPM, você está na puta que pariu. Você fala, não, vai acabar. Aí não, ainda vai até quase 9. Essa vez eu achei que ela ia ser até um pouco mais arística. Mas os pneus acho que estão esquentando um pouquinho. É, tipo assim, eu não consigo me imaginar fazendo uma viagem longa com esse carro. Você está simplesmente o tempo inteiro sentando no pau. Você quer que tenha tentado 0 a 100 km por hora? Sim, eu sei. 0 a 100 km por hora, senhoras. Não, não está atrás. Para vocês que pedem por uma reduzidinha esta. Infelizmente, não há vídeo que vai capturar a sensação que você tem. Quando você dá só uma encostadinha na direção, ela vem. Eu não me arriscaria botar esse carro de lado sem estar em um espaço bem aberto. O que eu tenho para dizer para vocês é que é simplesmente espetacular. Tipo, ela não é plantada, aquela sensação de traçada que você tem no V8 central. Você sente que ela dança mais. É isso que eu estava falando. Se você comparar, por exemplo, com uma McLaren 650S, que eu acabei de dirigir nessa viagem. Ali é tudo mais afiado. Aqui você sente realmente que a alça se monofogue. É um carro com uma outra proposta, com uma outra pegada. E é isso que faz isso interessante. Porque cada vez que você sobra no acelerador, a frente levantando, a traseira dançando, isso aqui... Olha, eu achei que, em termos emocionais, isso aqui seria uma surra garantida em favor da aventadora. Mas, sendo bem honesto com vocês, eu acho que quem torce o nariz para a F12, como eu mesmo, torci, comparando com o aventador, todo aquele espalha-fator, precisa dirigir esse carro. Porque eu vim para cá, eu queria muito dirigir um aventador e eu não consegui. Aí eu falei, ah, o que eu vou topar com a F12? Mas depois disso aqui... E aí eu falei, ah, o que eu vou topar com a F12? E aí eu falei, ah, o que eu vou topar com a F12? 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 Claxa mais baixa. F14? F18? F17? Sente a frente um pouquinho mais boba do que você sentiria. Se você vai com calma. Eu estou assustado com a precisão, a velocidade dessa caixa, com a interação. A única reduzida que ela não me deixa fazer, quando eu quiser, é de segunda para a primeira. Tem que esperar os giros caírem. 4 mil RPM ela permite. Tirando isso, na hora que eu quiser, ela me obedece. E aquela sensação da frente um pouco mais solta, provavelmente se deve ao fato de eu dar uma suspensão no modo mais comum. Passa assim, o esforço oficente. Mais uma vez. Porta conta, se prepare, enquanto você veja vídeos no YouTube, nada é igual a taxa. Tchau. 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 Não é bom. Nós somos fãs. Você nunca responde a pergunta, este é sexo, qual é o melhor para você? Este. Ok, então você ouviu de mim. Este. Antes da ferrari, antes da mulher. Como é que eu volto para a realidade? Acabou. Eu não sei a hora em que estes vídeos foram para o ar, acho que eu já falei isso umas 35 vezes. Pessoal da edição, divirta-se editando. Mas com isso eu encerro minha cultura automotiva pela Itália. Era para dirigir três Ferraris, acabei dirigindo uma Lamborghini, uma McLaren e uma F12 Berlinetta. Assim, que nem você escolher entre seus filhos preferidos. Honestamente, huracan espetacular, 650S, legal. Mas eu não podia esperar o que eu tive a bordo da F12 Berlinetta, senhores. Este carro é simplesmente para mim a coisa mais espetacular que eu já dirigi da Ferrari. Infelizmente não foi desta vez que eu experimentei um produto semipista da marca. Vamos ver nas próximas viagens se eu vou ter esta oportunidade. Mas isso aqui é paixão automotiva, a melhor definição da palavra, gente. Música 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 Música